Apesar da dor, a confirmação da morte trouxe alívio para a família. Ter um final na história, pelo menos, ajuda a gente a saber o que aconteceu. E isso, de uma certa forma, alivia. Mas também indignação, já que o autor do crime era conhecido da vítima. Alexandre de Souza e Silva, de 47 anos, foi preso ontem em Brasília pela Polícia Civil. Ele confessou ter assassinado a pastora Ailsa Regina Gonzaga, de 40 anos, que estava desaparecida desde o dia 8 de novembro. Ela sumiu depois de pegar um Uber na porta de casa. O que chama a atenção é que Alexandre também era pastor e já teria realizado cultos com Regina. Eu já tinha visto, né, porque ele é pastor de igreja, então, minha irmã era pastora, missionária, e ele fazia algumas agendas, algumas igrejas, né, com ela. Mas, assim, na verdade, agora, com esse desfecho, eu acabo crendo que dentro de cada pessoa que a gente conhece, existe alguém que a gente não conhece. Apesar de ser conhecido como um homem religioso, Alexandre era foragido da justiça pelo crime de latrocínio. Ele também é suspeito de cometer outros crimes. Ao ser preso, Alexandre confessou o assassinato. Disse que matou Regina a facadas no mesmo dia em que ela sumiu por ter problemas com a vítima. Ele ainda indicou onde teria deixado o corpo, aqui na região de Cachoeirinha, município de Aragoiania, a 40 quilômetros da capital. Além do assassinato, ele vai responder por ocultação de cadáver. Neste vídeo feito nesta quinta-feira, Alexandre mostra aos policiais o local onde o corpo foi enterrado. Hoje, eles voltaram com o IML para retirar o corpo. Os irmãos da pastora também acompanharam para fazer o reconhecimento. Regina deixa dois filhos, de 10 e 15 anos, que agora são a preocupação da família. O mais velho de 15 anos está muito revoltado. E o mais novo não expressa, mas é uma dor tremenda porque é a mãe deles, né?